Muito obrigado meu, hoje eu tô felizão Achei um bote de ouro nessa composição Lembra das magrelas, descei das vielas Hoje é só tenera, raspa a placa dela Enrole a acelera, dentro da favela Na garupa aquela, a tal siderela Partiu ele a bela, eu e a donzela Uma mão vai no toque, a outra carbura a vela Realizei meu sonho, lancei meu robozão Minha família tá bem, graças minha canção Muito obrigado Deus, hoje eu tô felizão Achei um bote de ouro nessa composição E o rouco do robozão, tá furtando o coração Vai bandida, joga bunda na garupa do navão E o rouco do robozão, tá furtando o coração Vai bandida, joga bunda na garupa do navão Não tá cabendo mais nave na garagem da mansão Vai bandida, joga bunda na garupa do navão Vai bandida, joga bunda na garupa do navão É o DR na voz E aí, Rodolfi E aí, Rodolfi Ego Mix, ô moleque dos hit, 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 ô moleque dos hit Lembra das magrelas, descei das vielas Hoje é só tenera, raspa a placa dela Enrola, acelera, dentro da favela Na garupa aquela, fatal ciderela Partiu ele a bela, eu e a donzela Uma mão vai no toque, a outra carbura a vela Realizei meu sonho, lancei meu robozão Minha família tá bem, graças minha canção Muito obrigado Deus, hoje eu tô felizão Achei um bote de ouro nessa composição E o ronco do robozão tá furtando o coração Vai bandida, joga bunda na garupa do navão Não tá cabendo mais nave na garagem da mansão Vai bandida, joga bunda na garupa do navão Vai bandida, joga bunda na garupa do navão Vai bandida Ego Mix O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits O moleque dos hits